RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, nós vamos apresentar alguns exemplos de condutores e isolantes de eletricidade. Mas o que são os condutores e o que são os isolantes elétricos? Os condutores de eletricidade são materiais que conduzem com muita facilidade as cargas elétricas. Dessa forma, a energia elétrica consegue ser transportada com mais facilidade através deles. Já os isolantes de eletricidade são materiais que não conduzem com facilidade as cargas elétricas. Dessa forma, a energia elétrica não consegue ser transportada com facilidade através deles. Para você entender direitinho, eu vou te mostrar alguns exemplos de materiais aqui. Alguns desses materiais são bons condutores de eletricidade e outros materiais são isolantes de eletricidade. Bem, eu acho que eu já falei aqui que o fio de cobre é um ótimo condutor de eletricidade. Afinal, ele é até utilizado na produção de fios condutores que utilizamos em nossas casas. Agora, o revestimento de borracha que tem ao redor desses fios, é um condutor ou um isolante elétrico? Sem dúvida, é um isolante elétrico. É até por isso que ele é utilizado como revestimento dos fios, pois, assim, impedem que as pessoas entrem em contato diretamente com a parte condutora dos fios, que, nesse caso, é o cobre que está no interior, ou até mesmo que essa parte entre em contato com o cobre de outro fio, pois, se algo assim ocorresse, poderia acontecer um grave acidente elétrico. Olha, não podemos esquecer que um desses acidentes é o choque elétrico, que acontece quando uma pessoa entra em contato com a corrente elétrica passando pelos fios condutores. Ah, mas existem momentos que as pessoas precisam fazer emendas entre os fios, não é? Aí, quando elas fazem isso, elas não podem deixar os fios condutores à mostra, já que também poderia acontecer algum acidente. Por isso que é muito comum a gente utilizar uma fita adesiva que, normalmente, é feita de um material isolante, justamente para isolar essa parte do fio. Não é à toa que essa fita é chamada de fita isolante. Ah, normalmente, também é muito comum utilizar um conector de porcelana para unir alguns fios. Mas, por que utilizar um conector feito desse material? Bem, porque a porcelana também é um isolante elétrico. É claro que, no interior desses conectores, tem alguns materiais que são bons condutores elétricos, justamente a parte que faz a união entre os fios condutores. Mas essa parte é recoberta pela porcelana, porque aí evita das pessoas colocarem a mão no fio e tomarem um choque elétrico. Bem, a gente pode também falar sobre outros materiais aqui. Eu vou começar por materiais que são isolantes de eletricidade, tudo bem? A gente tem como exemplos de isolantes o plástico, a madeira, a borracha, o vidro e vários e vários outros materiais. A gente também pode falar aqui sobre materiais que são condutores de eletricidade. Por exemplo, nós temos o ferro, o ouro e a prata. Bem, eu já falei do cobre, então nem vou citar ele aqui novamente. Mas todos esses materiais são ótimos condutores de eletricidade. Antes de finalizar essa aula, eu também quero fazer duas observações aqui com você. A primeira é sobre a água, porque muitas pessoas pensam que a água é condutora de eletricidade. Na verdade, ela não é. Ela é um isolante elétrico. O caso é que a água que encontramos em diversos lugares, como no rio, na piscina ou até mesmo a água que bebemos, possui muitos metais e sais que conduzem a eletricidade. Então, na verdade, não é a água que conduz a eletricidade, mas sim esses sais e metais. Se a gente tivesse uma água pura, uma água que não tivesse nenhum sal e nenhum metal, ela não conduziria a eletricidade. Outra coisa também que eu quero falar com você, e que inclusive deixa muitas pessoas com dúvida, é sobre o ar que está à nossa volta. Afinal, o ar é um isolante ou é um condutor de eletricidade? Bem, depende. Mas como assim depende? Lembra que eu falei com você que todos os dispositivos têm dois terminais? Um positivo e um negativo? Então, se a gente tiver uma diferença pequena entre o positivo de uma bateria e o negativo de um dispositivo, como, por exemplo, o de uma lâmpada, o ar não vai conduzir a eletricidade, e com isso não vai ser formada uma corrente elétrica entre a pilha e a lâmpada. Porém, se a diferença entre o positivo da pilha e o negativo da lâmpada for muito grande, o ar vai conduzir a eletricidade e, com isso, uma corrente elétrica vai ser estabelecida entre a pilha e a lâmpada. Ah, é claro que na prática do dia disso não acontece com uma pilha comum que a gente usa. Isso é ótimo, senão a gente estaria presenciando isso o tempo todo. Afinal, essa pilha não é capaz de fazer uma diferença entre o positivo e o negativo de uma forma tão grande. Porém, a gente percebe isso acontecendo na natureza, principalmente quando está ocorrendo uma tempestade. As nuvens ficam tão eletrizadas que ficam com muita carga elétrica acumulada. Dessa forma, elas podem ficar positivas ou negativas. O caso é que elas ficam com uma diferença de carga muito grande em relação à Terra. Assim, teremos uma descarga elétrica entre a nuvem e a Terra, ou também entre uma nuvem e outra. Ou seja, uma corrente elétrica vai ser estabelecida no ar. Nesse caso, o ar vai se comportar como um condutor de eletricidade. Bem, para isso ficar aqui bem mais claro para você, se a diferença entre o positivo e o negativo entre dois pontos for pequena, o ar não conduz a eletricidade, ou seja, ele é um isolante. Porém, se a diferença entre o positivo e o negativo for muito grande, o ar acaba se tornando um condutor elétrico e conduzindo a eletricidade. Ah, essa diferença entre o positivo e o negativo costuma ser chamada de tensão, ou também de diferença de potencial. Mas isso é um assunto para a gente conversar em um outro momento, tudo bem? O importante agora é que você saiba a diferença entre os materiais condutores e os materiais isolantes de eletricidade, ou seja, que os condutores conduzem muito bem as cargas elétricas, e os isolantes não conduzem nada bem as cargas elétricas. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo isso que a gente conversou, e mais uma vez eu quero deixar aqui para você um grande abraço, e até a próxima! Próximo!